Música Kainan da Mídias Inovadoras, Mídias Inovadoras, me conta tudo, o que é de tão inovador assim? Bom, a gente tem uma história legal aí no mercado, a gente foi pioneiro no desenvolvimento de plataformas e tecnologias de Brand Experience, né, que é o conceito de experiência de marca, é... ganhamos o prêmio no passado. Quer falar, é tão, é tão... É um trabalho reconhecido, né? Exatamente, tá tão consolidado que ano passado levou o troféu pra casa, né? É, pra casa me roubaram o troféu, né, você acredita? Do ano passado. Esse ano ele vai levar outro, não vai? Não sei, será? Você tá sabendo de alguma coisa? Não sei não, não, eu não quis dizer nada. Estou torcendo apenas. Mas conta então da história. Agora esse ano, Mídias Inovadoras não tem novidade por aí. Bom, esse ano a gente atingiu a marca aí de 71 produtos, é um... hoje a gente é o maior fornecedor de tecnologia, inovação e experiência da América Latina inteira. Então é um trabalho bem bacana, é... que tá se expandindo agora, né, São Paulo, ABC... Tá chique demais. América Latina. E agora me fala um pouquinho desse evento, você viu, né? Deu uma olhada? Você já deu uma filmada, assim, ó? Filmou? Esse ano tá chique, né? Olha só essa parte cenográfica aqui, ó. Esse painel de LED da Concept aí ficou incrível. A cenografia assinada pela Bueno, né? Isso, sempre. Tá bem bacana. Nossa, parceira. E o incrível, que se você ganhar lá o seu troféu, subir nesse... nesse palco... E conto que eu vou ganhar, não. Ah, é! Ele tá querendo arrancar alguma coisa, mas eu te juro, não sei também, é tudo surpresa pra gente. Mas subir num palco desse, receber um troféu aqui do Prêmio ABC da Comunicação, mais um, né? É show de bola, né? Vou torcer por você. Torce por mim, que eu tô aqui ansioso. É isso aí, gente. Bom, e se você tá ansioso também pra saber quem foi vencedor, se cair na... Sobe no palco ou não pra levar o troféu pra casa, aguarde aí, aguarde aí, que tem muito mais, né? Valeu, gente. Vamos curtir a festa. Tchau, tchau.